Pessoal, a gente tá aqui na G2K, rua João Teodoro, 1122, fica aqui no Shopping Neumal, tá gente? Loja 3T, ó, tá bem facinho de encontrar aqui, gente, tá bem do lado da porta aqui, ó, de frente pro João Teodoro que tá ali, tem, aqui é um Bob's ou é um McDonald's? Não, um kiosque do Mac, ó, tem um kiosque do McDonald's aqui, ó, bem na frente já tá aqui a G2K, tá gente, ó, tá bem facinho. A gente tá aqui com a Nisse, né Nisse? A Nisse vai falar um pouquinho das festas pra gente e um pouquinho do preço também. Então vamos lá, quanto tá saindo essa jaqueta, Nisse? Essa jaqueta tá R$90,00 no atacado. R$90,00 no atacado essa daqui? Isso. Olha que linda, gente, ela é botão, né? Isso, botão, tem o pelinho, que agora o pessoal tá usando bastante pelinho. Tá super em alta esse pelinho, né? Ela é destroyer, né? Destroyer, isso. Muito bacana, é fabricação própria, né Nisse? Fabricação própria, tem essa outra, que é um pouquinho mais cropped. Olha que legal, gente. Ah, ela é um pouco mais curta aqui, né, a jaqueta é mais curta. Também, toda a destroyer. Toda a destroyer também, olha que legal, gente. Aí, gente, o detalhe da G2K, tá, a fabricação própria deles. E é desfiado também, né, que tá super em alta. Muito bacana, vocês enviam? Enviamos, via correio, ônibus. Tem essa outra também, que é lançamento. Olha que linda. Já dá um... Olha, gente, que bacana, é essa? Aqui na manga também, né? Isso. Essa tá saindo? Essa é 90. Ah, vocês enviam via ônibus, via correio? A partir de quantas peças? A partir de 5, 6 pecinhas. 5 peças já envia pra todo o Brasil, né? Isso mesmo. Olha que legal. Uma peça já dá pra gente enviar também. Pelo correio? Isso. Ah, bacana. A jaqueta bomber tá saindo quanto? 69,90. 69,90. A Max? Esse preço é 69,90. Olha que bacana, gente, branca, que linda. Tem ali como se fosse um coletinho, né? Isso, tem um colete. Tá saindo quanto? 59,90. 59,90 o coletinho, gente. Super baratinho, hein? Dá pra fazer o estoque. Aqui temos uma... Uma parca. Ah, uma parca. Isso aqui, o pessoal chama de parca? Parca. Eu fico todo perdido com esses nomes. Olha que legal, gente. Tem o pelinho aqui também, no ombro, na gola. É móvel, pode tirar esse pelinho. Ah, dá pra tirar? Dá pra tirar. Que bacana, gente. Quanto sai nessa parca? 79,90. 79,90. Temos mais coletes aqui também, né? E tamanhos, como que funciona? Os coletes PMG e GG. PMG e GG. O GG veste até que número, mais ou menos? 46. Tem um 4,5. Olha que bacana. A gente tem calça aqui também, ó. Calça camuflada, tá? No jeans. Olha que linda. Tá saindo muito, pessoal. Tá pedindo bastante a calça camuflada. Tá super em alta agora, né? Olha essa, que legal. Essa é uma... Ah, ela já vem com uma cinta. Isso, uma cinta modeladora dentro. Olha que legal, gente. É uma calça com cinta modeladora. Ela vem do 36 ao... 46. Até o 46. Olha que bacana, essa tá saindo quanto? Essa tá 49,90. 49,90 já com a cinta modeladora. Olha que legal, gente. Isso aqui é como se fosse um camisete, né? Isso, a partir de 49,90. 49,90 as camisetes? Isso. Eu não tô conseguindo abrir aqui. Aí, foi. Olha que linda essa camisete. 49,90, gente. Vou abrir aqui também. Ah, essa aqui é diferente, né? Aquela bolinha fechada aqui, ele é todo fechadinho. Branca. Olha, branca. Manguinha curta camisete, manguinha curta no jeans. É jaqueta na mostarda, olha que legal. Estilo vintage. É, o pessoal tá gostando bastante do estilo vintage, né? Essas jaquetas agora. As cores também. Verde militar, né? Tem um rosê aqui também. E tem muitos coletes também. Coletinho bordô, é? Isso. Olha que legal. Destroyer e... Com aplicação. Verde militar com aplicação. Destroyer também, tá, gente? Olha que lindo. As calças a gente tem a partir de 45 reais. Calça a partir de 45. Do 36 até o 46. Do 36 ao 46. Olha que bacana essa daqui, gente. Não sei se vai dar pra anotar aí, ó. Ó, dar um zoom ali, ó. Olha que legal esse formato de calça. Que linda. Tem destroyer, tem lavada. Tem um monte aqui também, né? Flare, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, gente. Tem destroyer aqui também. Calça destroyer. Olha que bacana. Essa aqui é veludo? Isso. Olha essa de veludo. Agora no interno, tá usando pra usar bastante. Essa de veludo tá saindo quanto? Essa tá 55. 55, gente, de veludo. Olha que bacana. Essa vai até o 44. Vai até o? Do 36 ao 44. Olha aí. Só entrar em contato. Olha os detalhes da G2K. Que linda, gente. Olha que legal, gente. Os detalhes da G2K. Que bacana. Fabricação própria, tá? Qualidade garantida. Muito, muito, muito show de bola as peças deles, tá, gente? Olha essa vermelha. Essa aqui é um rosê, né? Isso. Uma flare rosê. Olha, flare rosê, gente. Quanto tá saindo essa? Diferenciada. 59,90. 59,90. Flair rosê. Olha que linda. E combinou super com o botão de vocês, né? Isso. Você trabalha com o macacão também, né? Isso. Temos o macacão. O macacão tá saindo quanto? O macacão flare. Esse macacão tá 90. Olha, o macacão flare eu não tinha visto ainda. Ele tem a boca flare aqui embaixo, tá, gente? Tem a entrada pro cinto aqui, ó. G2K também. Zíper lateral. Esse tá saindo? 90 reais. 90 reais. Você tem o jeans comum também, né? Olha que legal. Tem a abertura lateral ali, ó. Tá vendo? E é uma regatinha, como se fosse uma regatinha, né? Olha que lindo. Esse é o mesmo valor? Isso. Ah, você tem bermudinha também. Shortinhos. Shortinhos tá saindo quanto? 39,90. 39,90. Tamanhos? Do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Olha que bacana, gente. Ó, aqui fora tem muita calça bacana também, tá, gente? Tem muito modelinho diferente, ó. Várias cores. Ó, o verde militar aqui de novo. Com cordinha. Tem aqui, ó, um marrom, né? Seria um ferrugem esse, né? É, um caramelo, né? Um caramelo. Quanto tá saindo? Essa aqui dá parte de 45. 45 reais, gente. Olha isso. Essas aqui todas são parte de 45. Todas 45 reais aqui na área de fora. Tá? Então aproveita, corre pra cá. Tem também o nosso site. Que bacana. Qual que é o site, Nisse? Nisse-by-g2k.com.br É igual o Instagram também, tá, gente? Então é www.nisse-by-g2k.com.br E o Instagram é o arroba Nisse-by-g2k, tá bom? Olha essa flare. A gente sempre para o vídeo no meio quando tá finalizando, né? Olha essa flare que linda, gente. Hum, muito bacana o modelinho dela. Essa tá saindo quanto? Essa tá 59,90. 59,90. 36 até o 46. Do 36 ao 46. Você tem a desfiada aqui, né? Coz desfiada que o pessoal tá correndo muito atrás. Tá saindo quanto essa? Essa tá 49,90. 49,90 e ela tem a barra desfiada também, né? Deixa aqui nos comentários o que você deseja ver para os próximos vídeos que a gente vai procurar pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus, até a próxima dica e tchau, tchau.